Música 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 Oi gente É a Camila, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Diversidade E nada melhor Eu vou falar de mim Eu gosto de diversas coisas Eu gosto de meu cabelo Mecheado, eu gosto de meus cabelos E muito lindo Tcharam Eu gosto de usar vestido Eu gosto de usar calça Eu gosto de fazer maquiagem Eu gosto de usar águia Eu gosto de usar férias Eu gosto de usar roupa Eu gosto de fazer vestido Eu gosto de usar roupa Eu gosto de fazer vestido do Brasil Eu gosto de A tecida do Evo Eu gosto de engenharia, eu gosto de brincar Eu gosto de brincar, eu gosto de estudar Eu gosto de falar inglês, eu gosto de falar em português Eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer algodão Eu gosto de comer maturão, eu gosto de comer maturão Eu gosto de comer morango, eu gosto de comer arroz feijão Eu gosto de batate, eu gosto de uma Eu gosto de comer tudo Só que agora eu tenho uma pequena turma Eu não sei quando eu quero ser quando eu crescer Eu quero ser feliz igual a minha mamãe Mas eu não sei de comer a cubinho Eu quero ser dentista igual ao meu titio Mas eu tenho medo de dinossauro Vamos ver Olha Eu gostaria de ser autentista Autentista não, porque eu tenho medo de dinossauro Ah, dinossauro Eu vou crescer, eu quero ser uma afra data Porque eu gostaria de comer muito de raluz Porque eu gostaria de comer muito de raluz Pra raluz Porque eu tenho medo de dinossauro Porque eu tenho medo de dinossauro Eu gostaria de ter uma Duita palestra Ai, eu gostaria de ser papá Ai, eu gostaria de ser papá Música Eu já sei quem eu gostei, eu gostei a professora de Matação. Eu acho que não ficava muito fechelada. E quando eu crescer, eu quero ser joia de mim. Já é de verdade, eu vou querer. Eu acho que não é de qualquer maneira de saber e querer. O que gosta de usar, o que gosta de comer e o que quer para o futuro. Isso tudo se chama diversidade. Umas conseguem, outras não conseguem. Mas o importante é sonhar, sonhar. Tem várias cores de pele com estação. Como... Branco, moreno, preto, azul... Não importa o que você tem, o importante é ser feliz. Também tem várias cores de cabelo. Tem marrom, branco, preto... Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. E você vai ser. Ou as suas eternidades. Bem... Eu sou Cecília. Até a próxima. Você gostou? Escrevam nos comentários. Tchau! 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 Tchau!